Para quem que tem fé, ao que sabe, é fora de nós E está aí, vamos entrar um pouco na questão do calvinismo, na questão do livre-arbítrio Posso eu ter a decisão, se eu estou em Cristo, tenho liberdade para tudo Posso eu ter a decisão de não servir mais a ele? De desviar, de parar de servir a Cristo? Por exemplo, se você olhar para o Gênesis, para o início de tudo Você vê um Deus que deu a liberdade ao homem Alguém me perguntou, por que Deus colocou aquela bendita árvore da ciência do bem e do mal lá? Para dar ao homem o direito de opção, de segui-lo voluntariamente Isso era já um princípio de liberdade Ele poderia tocar, ele poderia não tocar Mas ele resolveu tocar, usou a sua liberdade para quebrar um conceito Um conselho que Deus deu para ele, que o dia que ele tocasse ele ia morrer E tocou, e aí gerou consequências terríveis Então toda liberdade, ela tem limites dentro dessa própria liberdade A regra social, o pastor Rubens, muita propriedade falou aqui, o sinal de trânsito É uma regra social, eu tenho que parar Porque é direito daquele que tem liberdade de passar naquele momento E aí segue nessa camada Toda liberdade, você tem liberdade até para quebrar a liberdade alheia Mas tem consequência Eu já vi, professor Amadeu, até pessoas comentando Em televisão mesmo, em documentários que tem para falar sobre Deus Sobre soberania e tudo dele, para rebater a questão de Bíblia E eles desenhando um Deus maquiavélico, malvado Brincando com o homem, falando, vou te colocar num paraíso Vou botar uma árvore, meio que criando a tentação para o homem Mas quando eu olho para isso, é aquilo também Quando você está liberto, você tem uma visão diferente Não, isso não é Deus maquiavélico, é Deus bom Mal seria se ele fizesse o seguinte Fizesse um paraíso inteiro e falasse assim Tu só pode comer dessa árvore Ele fez o contrário Tu não come só dessa aqui Se ele fosse mal, ele falasse assim Só pode comer de uma árvore Ele fez o contrário, pode comer de todas Menos dessa Então, ele é um Deus que, na liberdade, deu todas as opções E aí, vamos lá, já que a gente está nos redes O homem tem até a autonomia da opção De escolher desobedecer a Deus Talvez, aí vem um pouco do meu conselho daqueles Será que o homem pode escolher não servir mais a Deus? Se é Deus que escolhe ele Pode, por quê? Porque foi escolhido Adão Adão estava no paraíso Estava na simbiose Deus pediu tão pouco, né? Deus pediu tão pouco, era só um comigo Exatamente Númeras outras Só uma demonstraçãozinha só Olha só, para você ficar bem comigo Olha a demonstraçãozinha Só não come dessa árvore aqui Só para mostrar para você, para mim Para mim que você tem respeito comigo Você pode comer de todas Tem tudo Só não come dessa, tá legal? É o sinal que você me ama Porque a liberdade Deixa eu levantar a pergunta que eu ia chegar Que a gente vai entrar um pouco nessa questão de Enfim, né? De livre-arbítrio ou não E claro, batendo no conceito Quando a gente entra em liberdade Entra em salvação Um pouco até conflitante Porque o homem não tem liberdade de escolha Não é ele que escolhe ou faz ou merece Ser salvo É Deus, olha Né? Por alguma razão Esse aqui vai ser salvo e acabou Porque ele merece ou não Não existe merecimento Agora E eu vi uma pessoa falar isso Não é o homem que escolhe ser salvo Mas o homem pode escolher perder a salvação Pelos atos que ele faz Pela sua... Vocês concordam com isso? Outro aspecto interessante, André E pelo que nós já falamos aqui hoje É... A liberdade é anterior ao pecado Perfeito? Perfeito? Como ele... O pastor Amadeu bem situou aqui Então ela é inerente ao ser humano Antes do pecado A gente não tem que colocar como marco a falta de liberdade Ou buscar a liberdade de fazer o que se quiser A partir do pecado Isso é preexistente no ser humano É... A questão é Como é que você lida com essa coisa Eu acho que você tem muitos fatores aí envolvidos E a gente vai falando mais aqui um pouco E vai chegar a alguma conclusão Por exemplo Eu morei sete anos na Suíça Onde a pastora Lisandra Voice Mora A Suíça As pessoas tem tanto direito Direito Que se eu pegar um folheto bíblico Que nem eu lutava pra evangelizar E der pra alguém E ele se sentir constrangido com aquele folheto Eu posso ir pra prisão Olha só Eu posso responder por isso Porque ele tem direito Na liberdade dele De não ser constrangido De não ser constrangido É ou não é? É verdade É assim mesmo Eu vejo algo assim interessante Sobre essa liberdade Essa liberdade Trazendo para o país Para o Brasil Eu vejo que nós, pastores Temos também colocado barreiras Para impedir Que essas pessoas Que essas pessoas que ainda Não conheceu a Deus Que ainda não conhecem Que ainda não tem uma aliança com Deus De conhecer a verdade Meu Deus A gente vai entrar um pouco Desculpa Mas eu tenho que falar Não, mas isso é forte A gente vai entrar um pouco No campo mesmo Da liberdade religiosa Tem pesado É evangelho É evangelho ou é religião Que a gente fala Porque religião Às vezes Cria regras E aprisiona pessoas Num falso discurso de liberdade É verdadeira liberdade Olha, se você não é igual a mim Se você não tem as minhas práticas Tu fica longe de mim Esquece Que a pessoa não tem as práticas Nossa Pelo menos Que deveríamos ter Não é a minha prática É a prática que Jesus quer Porque eu não tenho Jesus André Por exemplo Quando eu aceitei Ao Senhor Jesus Ou ele me aceitou primeiro É complicado É o negócio Armes e Calvino Brigando aí no ringue Eu fiquei 16 anos Sem usar uma calça jeans Que era pecado Eu demorei Até hoje Eu tenho algumas dificuldades De ir comprar um jeans Um tênis Por conta Da religiosidade Da religião Dos dogmas Do conceito do homem Crente não pode Não pode Não pode E depois eu cresci Amadureci E eu vi que isso não tem nada a ver Os valores que Deus busca Dentro do indivíduo É dentro do coração dele André Não parece antagônico isso? Um cara que está no mundo Enxerga Não vou falar nem de religião O evangelho A bíblia Como Como uma lista de não pode E a bíblia fala Que o mundano Que é preso E tem uma lista de não pode E a gente tem toda a liberdade As visões sociais E a visão espiritual É antagônica Quanto ao que é liberdade Porque ele fala Tu não pode nada Não pode nada E a bíblia fala Não, vocês são livres Aqueles ali que estão aprisionados E não podem um monte de coisa É engraçado isso André A nossa derivação teológica brasileira Infelizmente Ela tem uma origem Em cima do catolicismo Que nunca produziu liberdade Então Eu estou falando isso publicamente Porque é a realidade Então nós herdamos Nós herdamos Uma estrutura religiosa Onde nós não conseguíamos Entender a graça Porque a graça É o favor e merecido Eu não merecia Alguém fez por mim Eu preciso aceitar Entender Ter a decisão Tudo bem Eu concordo Claro Precisa ter a decisão Porque eu sou um indivíduo autônomo Mas a nossa compreensão De graça Hoje Principalmente Quando eu vejo Discussões hoje Sobre liberdade Dentro do âmbito evangélico Eu vejo que a nossa compreensão de graça Ela vai embora Porque nós sempre queremos Estabelecer regras Padrões E regras E regras E regras que nós não Não utilizamos Quando nós fomos alcançados Mas as vezes a gente chega Num patamar de Falsa santidade Vamos dizer assim Onde a gente começa A transferir isso Para quem está lá fora Ao invés da gente falar Do propósito de Deus Porque quando eu olho Para a liberdade cristã Eu não olho para mim Eu não olho que Deus Olhou para o Senhor Eu olho porque Deus Olhou em Cristo E Deus olhou para Cristo Deus não olhou para mim Perfeito Então quando ele olha Para o Filho Por isso que Há necessidade Desse transporte De um império de trevas Para o reino do Filho Ele olhou para o Filho Então todas as coisas Ele fez para o Filho Em Hebreus Capítulo 1 Diz que Deus fez convergir Tudo para ele E o Filho É o resplendor Da glória de Deus Sem ele Nada do que foi feito Se fez Está lá em João Diz que Em Hebreus 1 ainda Diz que ele Sustenta todas as coisas Através da sua palavra Poderosa Ou seja O Filho Então quando eu olho Para o Filho Quando eu entendo Como o pastor falou Aceita O propósito de Deus No Filho Eu passo a desfrutar Da liberdade Dentro do reino de Deus Porém A liberdade Ela não é a ausência De limites Eu tenho limites espirituais Existem leis espirituais Que inclusive Como o pastor falou Lá na Suíça Ou seja Se eu tenho o direito De não receber o folheto A minha liberdade Ela está ali Naquele limite de lei Então dentro do reino de Deus Então dentro do reino de Deus Nós temos leis espirituais Que elas limitam O favor de Deus Para mim E que evidenciam A minha liberdade Uma vez que eu rompo Aqueles limites Eu deixei de viver A liberdade E eu estou me estabelecendo De novo Em julgo de escravidão Paulo falou sobre isso Vamos para o rápido intervalo Vamos para o rápido intervalo Vamos falar um pouco Sobre quais são esses limites Que tiram a minha liberdade Espiritual Cristã E eu achei muito bonito mesmo Aquilo Acho que o que a religião prega O que a liberdade Do evangelho prega A religião prega Eu decido seguir a Cristo Porque ele morreu por mim Isso é o que a religião fala Aí o evangelho vem Não Porque ele morreu por mim Eu posso decidir seguir a ele É o contrário Eu só tenho liberdade de escolha Porque ele morreu por mim Se ele não tivesse morrido Eu não tinha nem escolha Então isso é muito bonito Olhar de um lado Ele totalmente cheguei de olhar do outro Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Quais são os limites Da liberdade cristã E da nossa espiritualidade Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim